Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, hoje eu vim fazer uma visita à minha cunhada e chegando aqui eu achei muito interessante o detalhe que o pedreiro fez na casa dela. Esses detalhes na porta da casa dela é feito de cimento, mas a gente olhando assim parece que é madeira, né? Que é feito com madeira e eu achei muito lindo e falei para ela, deixa eu gravar um pouquinho para o pessoal do canal. Olha só, muito lindo, um trabalho assim rústico, né? Olha, até na caixa d'água. E também eu achei bonita as plantas da minha cunhada. Olha só, gente, a giba. Olha só, esse aqui eu acho que é o cróton, né? Não sei se... É, o cróton que esse cróton tem lá na Bahia. Muito lindo, viu? Olha só, pessoal, o rabo de macaco dela. Que coisa mais linda. Parece até ser de plástico, olha só, pessoal. Gente, lindo demais, viu? Olha só. Tá mais de metros. Pois é, pessoal, e foi esse o vídeo, né? Se vocês gostaram, deixa aí o seu joinha, viu? Gostaram das plantas da minha cunhada, dos detalhes na casa dela, né? Eu achei muito lindo. Se vocês gostaram, deixa o seu joinha, curte. Um beijo para todos, ficam com Deus e tchau, pessoal. Tchau, tchau.